Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Bom dia, né gente? Gente, no vídeo de hoje, né? Vim mostrar aqui, gente, pra vocês, ó. Esse pé aqui de tanja, ó. Olha só, gente. O tamanho desse pé de tanja aqui, ó. Ó. Aqui é aquele pé de tanja mesmo, gente. Legítimo, ó. Ó. Só, gente, que tem um problema, né? Ele não bota, gente. É aquele negócio, né? Que eu já falei pra vocês. Eles não colocam de jeito nenhum, nenhuma fruta, gente. Eu não sei o que acontece. Ó. Vou gravar aqui pra vocês. Não tem nenhuma tanja, gente, no pé, ó. E a tanja mesmo, gente, que tem um cheiro tão bom. Olha só, gente. E ele já tá grande, bem grande, né, ó. Mas ele não bota nenhuma tanja. Não é interessante, gente. É muito interessante, né, ó. Ele já tá... E aqui já era pra dar muitas abróboras, né, gente. Muitas tanjas, né, mas... Não bota não, não sei porquê. Olha só, gente. E ele é grande, gente, ó. Tamanho dele, ó. Ó. Peguei aqui, gente, uma folha dele, ó. Tem um cheiro tão bom. Às vezes, né, eu pego aqui as flores deles, né, pra me colocar... É, pra me fazer chá. Porque é muito bom também, né, o chá da tanja, né. Então, é bem interessante, gente. Olha só. Como é o pé dele aqui, cheio de espinho, ó. Ó. Olha só que interessante. Muito interessante, né, gente. Bastante interessante, né, gente. Pois é, gente. O vídeo de hoje foi esse, viu. Só mostrando aqui mesmo o pé de... De tanja, né, gente. Que ele não coloca. Eu achei interessante. Vim gravar pra vocês, tá bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.